Que sensação estranha! Hum, tá rindo do que? Eu não tô rindo porque é engraçado, eu tô empolgado! O que você disse? Não fale besteira, seu perdedor! Eu não serei perdedor depois que eu ganhar de você, serei? Você não precisa agir com tanta arrogância! Ha! O que aconteceu com o tranquilo e controlado Sasuke? Parece que comprou uma briga comigo e agora tá com medo de ir até o fim, é isso, é? Não tem por que eu colocá-la, porque você não vai conseguir fazer nenhum arranhão na minha testa! A questão não é essa! A bandana é a prova de que lutaremos em condições iguais como o Shinobi da Folha! Naruto, você é uma vergonha! Não, você que é uma vergonha! Você tem vergonha do quanto você é fraco! Não, você não vai conseguir fazer nenhum arranhão na minha testa! Muito bom! Por favor, parem com isso. Eu vou vencer essa luta. Eu ainda não acabei com você. Todos na aldeia precisam levar uma lição. Nós podíamos passar por lá e eliminar todos eles. Nem pense nisso, Sakon. Sabemos qual é a nossa missão, certo? Estamos aqui para fazer a escolta de um convidado muito especial. Tarde demais. Não consigo parar. O que vocês pensam que estão fazendo aqui? Não há dúvida nenhuma. Aquele jutsu era o Rasengan. Quando você quer que o Sasuke? Ia realmente matá-lo, Sasuke? Quando finalmente você vai crescer, Sasuke? Naruto, até que ponto você...